A paz do Senhor crianças, a paz do Senhor família, estamos começando o nosso terceiro culto infantil. Olha que benção, nós temos que agradecer muito a Deus por essa oportunidade, não é? Então, antes da gente iniciar o nosso culto, vamos conversar com o nosso Papai do Céu? Vamos lá? E como a gente faz isso? Isso mesmo, orando. Então, junte as mãozinhas, abaixe a cabeça, feche os olhinhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, adorando o nome do nosso Senhor. Senhor, quero te pedir uma benção especial para aqueles que estão participando deste culto. Aqueles que estarão entoando louvores a Ti, aquele que trará uma palavra, aquele que estará também lendo um versículo da Tua Palavra. Senhor, abençoe a cada lar, a cada vida, que este culto possa abençoar vidas. E eu te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém! Amém! Olha, eu confesso, eu, Tia Vanessa, estou com muita, muita saudade de vocês, mas nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. É, de fazermos um culto de adoração a Ele, eu aqui na minha casa e você aí na sua casa. Vamos à programação do culto de hoje? Vamos lá? Nós teremos, entoando um louvor lindo, a Bia e a Duda, meninas, estou com saudade. Teremos o Samuel fazendo a leitura bíblica. Que responsa, hein, Samuel? E teremos uma história linda, história da Bíblia, com a Tia Adriele. E para realizar o encerramento do nosso culto, a Tia Esther. Ah, mas essa é a minha mãe, a coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Então, vocês fiquem aí, adorando a Deus, no nosso culto, eu aqui na minha casa e você aí na sua casa. Combinado? Que Deus abençoe vocês e a oportunidade agora está com a Bia e a Duda. Um grande beijo. Até lá! Nossa Senhora e Crianças, eu e meu irmão estamos bem e espero que vocês também estejam. Nós estamos orando, está com essa quarentena, cabe logo para nós cultuarmos. E nós iremos cantar o louvor nossa missão. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu Hoje a minha vida é para o seu louvor Se eu anunciando seu eterno amor Aonde mandar eu irei E seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Grato eu estou, Senhor Por ter me confiado A missão de proclamar Seu eterno amor Mesmo sendo tão pequeno Me deixa autoridade De seu nome anunciar E a paz e a liberdade Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Aonde mandar eu irei Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Quero anunciar Quero anunciar Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Agradeço a oportunidade Tchau Eu sou Samuel E vou fazer a leitura bíblica de hoje Está escrito Está escrito no livro de Lucas Capítulo 18 E versículo 1 E contou-lhes também Uma parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca desfaleceu E nunca desfaleceu Irei ler também Lucas capítulo 6 Versículo 12 E aconteceu Que naqueles dias Subiu ao monte A orar E passou a noite Em oração a Deus Agora vamos ouvir A história bíblica Com a tia Adriele A paz do Senhor Jesus Que privilégio Que alegria De estarmos aqui reunidos Para mais um culto infantil Nosso terceiro culto Bom, antes eu quero agradecer Pela vida do Samuel Que deu esses versículos De uma forma tão linda Eu amei Vocês também gostaram? Samuel, que Deus abençoe A sua vida Tá bom? Bom Então agora é o nosso momento Da palavra de Deus E antes eu quero chamar A convidar vocês Para nós fazermos uma oração Vamos orar juntos? Feche os seus olhinhos aí Curva a sua cabeça Vamos agradecer ao Senhor Senhor Deus e meu Pai Eu te agradeço Pela oportunidade Que o Senhor nos deu De estarmos cultuando a Ti, Senhor Pai, obrigado pela oportunidade Fale aos nossos corações Através dessa palavra Nos ensine É o que nós te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Bom, vamos lá Para o nosso momento Da palavra de Deus E eu trouxe uma amiguinha Aqui para me ajudar Olha só, gente Ai, olha aqui Eu trouxe uma amiguinha Ela que vai me ajudar E a contar para vocês Qual que é o tema Da nossa história Se você prestou atenção Ali nos versículos Que o Samuel leu Você já tem uma noção aí, né Então vamos só confirmar Então vamos lá Bom, o tema da nossa oração é Aliás, o tema do nosso culto, né É Como conversamos com Deus E aí, gente Tá vendo aqui no primeiro quadradinho A gente tem uma menininha Que ela tá ali pensando No segundo quadradinho A gente já tem o quê? Uma menina que já tem ali Uma noção do que ela, né Já tá pensando ali E no terceiro quadradinho Ela já, ó Já se ligou aí Qual que é a resposta Que eu acho que você também É em casa Com certeza Que é muito inteligente Já sabe a resposta Vamos lá descobrir? Bom, eu sei que você já deve Ter dado seus palpites Já deve ter aí falado Ai, é tal coisa É tal coisa Mas eu vou confirmar, né Vamos lá Então, atenção Que eu vou dizer Tá bom? Aqui, gente Tudo bem? Tá vendo? Isso Se você respondeu a oração Você acertou Sim Nós conversamos com Deus Através da oração Não é através do celular Não é através de cartas, né Não É orando Quando nós oramos Nós estamos conversando Com o nosso Deus Porque é isso que a oração é, né Se nós formos falar De uma forma simples Oração é conversar com Deus É contar pra Ele Aquilo que nós estamos sentindo Falar aquilo que nos preocupa E aí? Mas tem um momento pra orar? Tem um momento certo? Será que eu tenho que orar de manhã? Tenho que orar tarde? E aí? O que você acha? Não, né Não tem horário nenhum Precisa marcar no relógio Uma hora pra falar com Deus A gente pode falar com Ele A hora que a gente quiser Ai, que alegria, né, gente? Que coisa boa E a gente ora pelo quê? A gente pode pedir o quê? Pra Deus Ou a gente ora quando a gente está sentindo o quê? E aí? A gente pode falar com Deus o que a gente quiser A gente pode orar a Deus quando a gente está muito feliz Quando a gente está triste também, né? Que às vezes a gente fica triste Quando a gente está preocupado A gente também ora Quando tem alguém doente do nosso lado Alguém que a gente conhece que está doentinho A gente também ora, né? Pra que Deus possa curar Então a gente pode falar com Deus A hora que a gente quer E a gente pode falar sobre o que a gente quiser O que tiver no nosso coraçãozinho ali A gente pode conversar com o nosso Deus A gente tem que lembrar Que Deus, Ele é como se fosse É como se fosse não Ele é o nosso amigo E a gente vai conversar com Ele ali Como se a gente estivesse contando alguma coisa Pra mamãe, pro papai A gente pode ali dobrar os nossos joelhos Dar graças a Deus Agradecer Nós podemos pedir Quando a gente precisa de algo Nós podemos orar pelos enfermos Pelaqueles que estão doente A gente pode falar com Deus Como a gente quer Na hora que a gente quer E falar o que a gente precisa E não precisa necessariamente Ter um lugar pra ajoelhar Nós oramos sim De joelhos Um sinal de De gratidão De respeito a este Deus Tão maravilhoso Mas a gente também Às vezes não consegue ali Estar num lugar que não dá pra orar Então a gente curva a nossa cabecinha E a gente fala com Deus E Deus Ele ouve a nossa oração Do mesmo jeito Tá bom? E aí eu vou deixar um versículo Pra vocês hoje Que quem nos deixou esse versículo Foi o próprio Jesus E tá lá no livro de Lucas No capítulo 18 No versículo 1 Eu trouxe aqui Opa Pra ficar mais fácil Né? E maior Mas aí você pode acompanhar Na sua Bíblia Tá bom? É só você abrir lá No livro de Lucas No capítulo 18 No versículo 1 Diz assim Jesus Contou a seguinte parábola E aí depois Ele vai contar uma parábola Que tem a ver Com essa questão de oração Então até te convido A ir Depois dá uma lida Segue os outros versículos Aí pra você ver Qual que foi a parábola Que Jesus contou E se você não sabe Parábola é uma história Jesus gostava De contar histórias Né? Então Jesus Ele tava ali Né? E ele fala um pouquinho assim Então ele fala assim Jesus contou A seguinte parábola Mostrando aos discípulos Que deviam Orar Sempre E nunca Desanimar Então vocês viram Jesus fala Que nós temos que orar Sempre E não desanimar Então a gente ora E aí a gente espera E se Deus não responde A gente ora de novo Até o Senhor responder Às vezes ele responde sim Às vezes ele responde não Mas a gente tem que lembrar Que tudo que o Senhor faz É bom pra nós Ele conhece a gente E ele sabe o que é melhor Pra nós Então quando você orar Pedindo uma coisa E o Senhor não te dar Não fica triste Porque ele sabe O que é melhor pra você Ele te ama tanto Tanto, tanto, tanto Que ele sabe Por que que ele fala não E por que que ele fala sim Então não fica triste Combinado? Bom E você sabe que Quem contou essa parábola Que deu esse exemplo De que a gente tem que estar Sempre orando Foi Jesus E você sabe que Eu trouxe pra vocês Um exemplo de oração Vocês querem saber quem é? Bom Eu sei que vocês São muito inteligentes E vocês já estão falando aí Eu sei, eu sei Ai E já deve estar falando aí Mas eu vou trazer a resposta Porque eu gosto de confirmar Olha só Gente O nosso exemplo Que eu quero falar pra vocês É Jesus Olha só Ele é o nosso exemplo Sim Jesus deixou pra nós O exemplo De que deve sempre orar Jesus sempre conversava com Deus E olha que ele era Jesus Ele era filho de Deus Ele veio com propósito Ele veio pra morrer por nós E depois ele ressuscitaria Mesmo assim Ele mostrou Como é importante orar Em vários momentos Da palavra de Deus Jesus Ele orava ao Senhor Então eu vou trazer pra vocês Aqui mais um versículo Que tá lá no livro de Lucas Esse tá lá no capítulo 6 No versículo 12 Que diz assim Naquela ocasião Jesus subiu Um monte Para orar E passou A noite Orando A Deus E esse aqui Não é só O único versículo Que fala isso Existem vários Outros versículos Que falam De Jesus Orando a Deus De que ele se retirava Pra fazer o momento dele De oração Então Jesus Ele é o nosso Maior exemplo Porque ele mostrou Pra gente Que tem que estar Sempre orando E ele orou também Em outras ocasiões Jesus orou Quando a Sogra de Pedro Estava doente Ele orou Pra que ela fosse curada Fora as outras pessoas Que ele também orou Pra ser curada Jesus Ele orou Antes de escolher Os doze discípulos Sabia? Antes de tomar Essa decisão Tão importante Ele foi lá E orou a Deus Para poder tomar A decisão mais sábia Ele também orou Um pouquinho antes De ele fazer o sacrifício Pelo qual ele foi designado Pelo qual ele foi enviado Antes de ele morrer Pra depois ressuscitar Por nós Por tanto amor Com esse símbolo de amor De Deus por nós Ele também orou Lá no capítulo Lá no livro de João Aliás No capítulo 17 Nós temos uma oração Jesus ele ora E você vai poder ver Como que Jesus orava Ele orou pelos discípulos Ele orou por ele também Porque ele estava Angustiado Porque ele ia passar Por um momento Que ele estava ali Com medo Porque ele não sabia Como ia ser E ele orou Sim, Jesus orou Porque ele estava Com um pouquinho de medo Mas ele também orou Pelos discípulos E ele orou também Por nós Que no futuro Estaríamos aqui Olha que coisa maravilhosa Que exemplo maravilhoso Que Jesus deixou pra nós E aí Ele é ou não é Um exemplo maravilhoso Ele é E se você for ver Na Bíblia Tem várias outras passagens Que mostram que Jesus Ele orava Em várias situações Antes de acontecer Algumas coisas Ele orou antes Da multiplicação Pra que houvesse A multiplicação Então Jesus ele nos mostra Que a gente tem que orar Em todo momento Em todo instante A gente não pode Deixar de orar Nunca Orar é importante É necessário E aí Você tem orado bastante Tem conversado Bastante com Deus Ah eu tenho certeza Que sim Eu tenho certeza Que você não perde A oportunidade De contar tudo Que acontece Na sua vida Pra Deus E que você continue Assim Sempre falando com Deus Não esquece É em todo momento É em toda hora É se tá triste Se tá feliz Se tá com raiva Se tá chateado Não importa o momento Não importa qual é o motivo Sempre ore E não esqueça também De orar pelos outros Pelas outras famílias Pelas outras crianças Sempre fale com Deus Bom Eu agradeço muito a Deus Pela oportunidade De estar aqui E que você possa Sempre se lembrar Desse momento nosso De oração Lembre-se sempre Da oração Como algo muito importante Agora Nós vamos Ouvir A Tia Esther Ela vai falar pra nós Que ela vai finalizar Agora esse momento Com Com Uma Oração Então ela vai Ó Convidar vocês Pra orarem Então fiquem aí Com a Tia Esther Que façam essa oração Que Deus abençoe Amém Amém Tia Adriele Que Deus te abençoe A paz do Senhor Crianças A paz do Senhor Famílias Vocês viram que história linda Que a Tia Adriele contou? Até o nosso Veste Senhor Jesus Orou E você Criança Você tem orado E conversado com Deus? Pois Jesus É o nosso melhor amigo Ele nos ouve E nos atende Quando nós precisamos Mas ele também Fica muito feliz Quando nós Agradecemos a ele Basta Se você ainda não convidou Jesus Para morar No seu coração Saiba que Deus Nos amou Tanto Que nos entregou Um presente Muito especial Sabe quem é esse presente Criança? Eu vou abrir Esse presente Esse presente É Jesus Ele morreu Numa cruz Para perdoar Todos os nossos pecados Todas as coisas Que não agravam a Deus Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Se você aceitar A Jesus E se arrepender E não fazer Coisas erradas Ele entrará No seu coração Ele entrará Todo o seu coração E tirar toda coisa Rua do seu coração Se você aceitar Jesus No seu coração Coloca a mão No teu coração Faça a oração Aqui que me dá Senhor Jesus Eu te aceito Como o único E suficiente Salvador Escreve o nome No livro Da vida E me ajude A te seguir Os teus passos Eu te agradeço Por tudo Amém Glória Para nosso Deus Agora Nós queremos Agradecer A Bia Duda Pelo louvor E o Samuel Também Que fez Essa leitura bíblica E também A Tia Adriele Que fez Essa linda história Bíblica Também Se você quiser Desejar No próximo Descerá você Professora Criança Se prepara Vamos orar Senhor Jesus Eu quero te agradecer Por mais Esse culto Com as crianças E com as famílias Abençoar aquelas Crianças Que Que deixaram De conversar Contigo Mas através Desse culto Voltará A ter um relacionamento Contigo Abençoe A cada lar Suprindo Todas As necessidades Fazendo Com que Nenhum mal Possa Atingir Eu te agradeço Por tudo Amém Que Deus Abençoe A todos Um grande Beijo Da Tia Esther E porque A Tia Esther Está com muita Saudade de vocês Tá E breve Nós estaremos Juntos Tá bom Um grande Abraço Um grande Beijo Que Deus Abençoe Vocês Tchau